Música Boa noite a todos É uma alegria muito grande voltar a essa casa Onde temos amigos muito queridos E onde podemos conversar sobre um dos temas mais fascinantes Da nossa vida, da minha vida e da vida de vocês Que é a respeito da vida A respeito da possibilidade de estarmos vivos e aproveitarmos A vida que temos nas nossas mãos Eu quero começar fazendo uma pergunta bastante simples Para que vocês pensem e não precisam me responder Mas quero apenas que vocês pensem por alguns momentos Como é que está sendo o seu dia? Como é que está sendo o seu dia até aqui? Como é que estão sendo as suas expectativas? Como é que está sendo o seu reagir diante das situações? Como é que está sendo o seu relacionamento com as pessoas? Como é que você está fazendo o seu dia ser hoje? Porque nós vamos começar a conversar O tema do que nós vamos conversar é a respeito da dor da alma E para a gente poder falar da dor da alma Eu quero começar falando sobre a dor física Quero começar falando de alguns dados Existe uma frase atribuída a William Shakespeare O dramaturgo inglês Que diz o seguinte Um filósofo com dor Por mais brilhante que seja É apenas um homem com dor E a pesquisadora Stephanie Sutherland Ela usa essa frase para dizer o seguinte Não há refinamento intelectual Nem conhecimento Nem conhecimento Nem genialidade Que superem o suplício De alguém com dor crônica E aí eu quero começar a passar alguns dados para vocês Para a gente poder conversar um pouquinho Sobre essa questão da dor Da dor física 20 a 30% da população mundial De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor Sofre hoje de dor crônica 20 a 30% da população do mundo 100 milhões de pessoas só nos Estados Unidos Essas dores são dores nas costas Cefaleia e artrite No Brasil São 40 milhões de pessoas com dor crônica E 40% desses 40 milhões No Brasil São dores musculoesqueléticas Que englobam hérnia de disco Lombalgia E dor ciática Dor do nervo ciático O indivíduo com dor crônica Ele corre maior risco de incapacidade De distúrbios de sono De ter distúrbios de humor Especialmente depressão De ser dependente de drogas Muitas vezes para aplacar a dor que ele sente Corre o risco de ter mais graus de alcoolismo E corre o risco de cometer o suicídio Em mais vezes A dor crônica Ela é considerada a dor O que gera uma hipersensibilidade Aos estímulos dolorosos Uma dor espontânea Que surge do nada E que torna doloroso Mesmo um toque inofensivo E por que a gente está falando tanto de dor Se eu quero falar Sobre vida Porque muito disso que está sendo colocado Em termos da dor Tem a ver com o modelo Que foi oferecido para mim e para vocês Desde quando nós éramos crianças Nós fomos educados Em cima de um paradigma Que é chamado paradigma materialista O que é um paradigma materialista? É o paradigma que começa a pensar a vida A partir do corpo físico Por isso nós temos 40 milhões de irmãos brasileiros Vítimas da dor Dessa forma como está sendo dito Porque eu e vocês Fomos educados Para que nós validássemos Apenas aquilo que fosse possível ver Pegar Somar Contar De alguma forma Observar E em função disso Nós acabamos desenvolvendo Crenças mentais limitantes Que são catastróficas na nossa vida Eu e você Desde muito cedo Aprendemos a falar As seguintes frases Eu não posso Eu não consigo Eu não mereço Eu não sou capaz Para mim isso não é possível E esse tipo de fala Como o cérebro aprende por repetição Conforme ela foi sendo repetida Ela foi gerando em mim e em vocês Crenças mentais limitantes E eu passei a repetir tantas vezes Eu não posso Eu não consigo Eu não mereço Eu não sou capaz Que eu passei a funcionar Como se eu não pudesse Como se eu não conseguisse Como se eu não merecesse Como se eu não fosse capaz E existe Quase que uma conspiração mundial Que faz com que você fique Exatamente do jeito que você está Achando que você não pode Achando que você não merece Achando que você não consegue E achando que você não é capaz E muitos de nós Passamos a existência inteira Sem sair do lugar E o que é pior Às vezes repetindo frases do tipo Ah, mas fulano está pior do que eu Eu deveria levantar as mãos E agradecer a Deus Por aquilo que eu sou Por aquilo que eu consigo Por aquilo que eu já tenho E nós passamos então A ter um modo de vida A ter um comportamento de vida Muito parecido ao comportamento Das pessoas que não têm Por exemplo Por exemplo, a bênção De ter conhecimento Da vida espiritual Como eu e você temos Então existe uma pergunta Que eu sempre faço Para que espiritismo Na minha vida Se eu continuo sendo A mesma pessoa Que eu sempre fui Para que espiritismo Na sua vida Se você continua Sem sair do lugar E eu até brinco Com algumas pessoas Era melhor professar Outras religiões Embora o espiritismo Não seja uma religião Mas era melhor Professar outras religiões Porque aí exigem Menos da gente A doutrina espírita Ela nos convoca A uma mudança De atitude mental Que transforma A nossa vida Numa vida melhor Numa vida focada Em ser melhor Em buscar o melhor Em desenvolver O nosso potencial A nossa capacidade Muitas vezes Nós nos esforçamos Apenas um pouquinho E já achamos Que estamos fazendo demais E o desafio aqui É a gente entender Que nós podemos Ir um pouquinho além Nós podemos ir Um pouquinho mais E podemos transformar A nossa vida Em algo realmente Que vale a pena Como Kardec colocou Nas obras dele Essa definição De que A doutrina espírita É uma ciência Que repercute Dentro da nossa vida Mas que vai estudar A origem A natureza E o destino De cada um de nós A origem A natureza E o destino De onde você veio O que você é E pra onde você vai E isso É muito além Do que a gente tem feito Com a nossa vida Isso é muito mais Do que a gente tem feito Muitas vezes Nós lidamos Com a doutrina espírita Como se fosse Uma obrigação Não pode ser Dessa forma Não que não possa Porque nós estamos Fazendo assim Mas a questão É que é um Sub Aproveitamento Da doutrina espírita Na nossa vida Por isso Quando eu penso Que eu posso Que eu consigo Que eu dou conta Que eu sou capaz Que eu mereço Eu estou rompendo Barreiras Que foram enfiadas Dentro da minha mente E dentro da sua mente Por que que foram enfiadas? Porque existe toda Uma conspiração Pra que você fique quietinho Do jeito que você está Sem se mexer Sem se rebelar Sem pensar Sem decidir Sem escolher Quanto mais quietinho você for Menos trabalho você dá Mas Kardec Foi um questionador O livro dos espíritos É feito de 1019 perguntas Eu fico imaginando Kardec sedento Com toda a capacidade Intelectual que ele tinha Questionando os espíritos E quando ele não se dava Por satisfeito Ele colocava Item A Item B Item C Nas questões Querendo saber mais Querendo perguntar mais Sedento de Entendimento da vida Sedento de Um rumo Pra tomar E nesse mês Em que nós Comemoramos A data de Nascimento de Kardec São 211 anos De nascimento de Kardec na Terra No dia 3 de Outubro O que que nós Estamos fazendo Com os Ensinamentos de Kardec O que que a gente Está transformando Na nossa vida Efetivamente Além de Apenas Adoecermos Desastrosamente O que que Contribuiu Pra tua vida Ter contato Com a doutrina Espírita Por isso a pergunta Do início Como está sendo Seu dia Como você Está fazendo Do seu dia O dia de hoje O que que você Resolveu Incrementar Na sua vida O que você Resolveu Transformar Na forma Como você Vive Junto Daquelas Pessoas Onde você Está colocado Ah, mas Sabe o que que é? É que está acontecendo Tantas Situações Está acontecendo Tantas Limitações Eu não estou Interessada Nas situações Eu não estou Interessada Nas limitações Porque as situações As limitações Sempre existiram E não vão desaparecer Vão continuar existindo O que eu quero saber É como que você Vai aplicar O modelo ensinado Por Kardec Na sua vida Para que você Transforme a sua vida Numa emoção Para que você Transforme a sua vida Numa oportunidade Única Ah, mas eu tenho Outras vidas Para poder melhorar Eu tenho outras vidas Para poder me aperfeiçoar Esqueça As outras vidas O momento é o agora O momento é o hoje O momento é o que você É capaz de transformar Agora E eu sei que você Tem um potencial Aí dentro E esse potencial Não sou eu Que estou falando Esse potencial Vem da fala de Jesus Vós sois deuses Podeis fazer Tudo Tudo O que eu faço Muito mais E o que você Está fazendo Com esse tudo A nossa conversa Hoje É mais no sentido De desenvolvermos Esse potencial Porque desenvolver O potencial Do modelo Materialista Nós somos bons Já somos 40 milhões De brasileiros Com dor crônica Isso a gente faz bem Isso não me interessa Mais Por quê? Porque isso nós Já fomos Ensinados Já foi um aprendizado Desde quando Somos criança Desde quando Éramos crianças As pessoas Chegavam E avaliavam A gente Do ponto de vista Do modelo Materialista Do paradigma Materialista Mas eu quero saber O que é que a gente Está fazendo Com o modelo Emocional Com o modelo Espiritual Porque é esse O modelo Que importa Não que os outros Não tenham valor Por favor Estamos na terra Para viver Uma vida Material Mas nós Não somos Matéria Nós estamos Somos um Princípio Inteligente Momentaneamente Num corpo Material Estamos aqui De passagem Mas vivemos Achando que não Vivemos achando Que vamos Continuar O processo Material Indefinidamente Ad eterno Não Vai chegar Um momento Em que você E eu Vamos encerrar Essa nossa História Aqui na terra Você vai morrer Eu também Vou morrer Por mais duro Que seja Ouvir isso E o que é que Eu e você Estamos fazendo Com a vida Que temos Nas mãos Nesse momento Nós somos Educados E todos os dias Nós acordamos Pela manhã E nós temos Nove sistemas Mandando na gente O sistema Que fica por cima De todos É o sistema Financeiro E aí são Nove sistemas O financeiro Manda no político O político Manda no religioso O religioso Manda no escolar O escolar Manda No midiático O midiático Manda No cultural O cultural Manda No social O social Manda no O familial E o familial E o familial Manda no pessoal Todos nós Quando acordamos E colocamos o pé Fora da cama Nós temos nove sistemas Nos empurrando Para baixo Financeiro Político Político Religioso Escolar Mediático Cultural Social Familiar E pessoal Quando eu e você Morrermos Oito sistemas Desaparecem Instantaneamente O financeiro O político O político O religioso O escolar O mediático O cultural Social E o familial O único sistema Que sobrevive A sua morte É o seu sistema De crenças pessoais Esse Você leva Com você E eu e você Passamos Muito mais tempo Atendendo os outros Oito sistemas Em vez de nos importarmos Com o sistema Pessoal Aí você vai dizer Assim pra mim Mas eu vivo Em sociedade Eu tenho família Eu preciso me reportar Família Eu preciso falar Com a sociedade Eu vivo dentro De uma cultura Eu vivo dentro De valores Que são ensinados Através da mídia Valores que são Repassados na escola Que são ensinados Na religião E que também São contemplados Pelas leis Através da política Pela política Através das leis E que também Dependem do financeiro Pra se sustentarem Eu sei disso Mas o sistema Que vai te Vai fazer a diferença Pra você Em termos de transformação É o seu sistema pessoal Continue Atendendo a todos os outros E não perca o foco Do que realmente importa Que é o seu sistema De crenças pessoais Comece rompendo Com aquilo que você acha Que você não pode Com aquilo que você acha Que você não consegue Com aquilo que você acha Que você não dá conta Com aquilo que você acha Que você não merece Comece por aí Comece transformando A sua vida Numa oportunidade Grandiosa E aí vem uma pergunta Que não quer calar Por que que algumas pessoas São mais vulneráveis A dor E outras pessoas São mais resilientes A dor Aguentam mais a dor São quatro fatores Experiência Personalidade Genética E gênero Experiência Aquilo que você passou A tua história O estresse Que você viveu Os traumas Que você presenciou Seja vivendo Ou seja assistindo Os abusos Que você vivenciou Sejam físicos Sejam emocionais Essa é a parte Da experiência A parte da personalidade Aquilo que você traz Dentro da sua persona Aquilo que você valida Por exemplo Uma pessoa pessimista É preocupada em excesso A pessoa preocupada Em excesso Vai sentir mais dor Por que? Porque ela passa A acreditar Que ela merece Sentir mais dor É uma forma De agir É um modus operandi De ser Vitimizador E de sentir Mais dor O que não vai resolver A genética A parte do DNA O DNA tem influência Sim Na sensibilidade E na tolerância A dor E o gênero As mulheres Sentem mais dor Do que os homens Isso já está comprovado Cientificamente Esse estudo Que eu estou Dizendo para vocês É um estudo Da Universidade de Bath No Reino Unido Feito pelo pesquisador Ed Keog Então existem Existem esses fatores Experiência Personalidade Genética E gênero Porém Existe o lado espiritual E o lado espiritual Não é crença O lado espiritual É certeza Kardec Era um homem Que estudava E trabalhava Em cima de fatos Quando ele viu As mesas girantes Acontecendo Como um espetáculo Ele se negou A acreditar Que aquilo fosse Entretenimento E ele passou A estudar O fenômeno Querendo entender Por que Que as mesas Se mexem Se mesa Não tem vontade Própria Então Kardec Era um homem De ciência Que quando Começou a trabalhar Com a doutrina Dos espíritos E começou a entender O que havia Por trás De tudo aquilo Já tinha Mais de 40 livros Publicados Na França Como educador Então ele não era Qualquer um Não era um aventureiro Se metendo A falar de algo Que não sabia Ele era um estudioso Que de repente Teve a sua atenção Voltada Para algo Que era considerado Maravilhoso E que brilhantemente No livro dos médiuns Ele prova Que de maravilhoso Não tem nada O que existe ali É razão Ele explica O que é que Provoca o fenômeno Mediúnico Quando Kardec Começa a trabalhar Com os espíritos E começa a ensinar A mim A você Que existe algo Muito maior Por trás Da comunicação Dos espíritos Com o mundo físico Ele traz Para mim E para você Um modelo de vida Um modelo De transformação E não uma simples Doutrina Kardec não queria Fundar uma religião Ele queria Propor Uma forma De eu e você Aplicarmos O conhecimento Da vida espiritual Para transformarmos A nossa vida física Numa vida Fantástica Maravilhosa Que aliás É o mesmo modelo De Jesus Jesus não quis Fundar religião Jesus quis Devolver Para cada um De nós O poder pessoal O que Jesus fez Foi empoderamento Uma palavra Tão em moda Hoje No campo De treinamento Jesus chegou Para cada um E disse Vai lá Faz Você é capaz E você também E você também Vai lá Se mexe Sai daí Dá mais um passo Continua Vai fazendo a diferença Esse foi o papel De Jesus Jesus foi um Provocador E Kardec Continuou A provocação E muitos De nós Pegamos Todo esse Cabedal De informações E sentamos Em cima Esperando Que Deus Que nem humano É Se materialize E transforme A nossa vida Numa vida melhor Quando na verdade O processo De transformação É de dentro Para fora É interno É autoconhecimento É autotransformação E antes do autoconhecimento É autodescobrimento Como nos ensina Joana de Ângeles Autodescobrimento Levando ao autoconhecimento Que leva A autotransformação No livro dos espíritos No item Em que Kardec Trabalha A lei do progresso No capítulo Em que ele trabalha A lei do progresso Nas questões 798-802 Kardec Estuda No seguinte item Influência Do espiritismo No progresso É interessante Nós observarmos Que Kardec Pergunta Para os espíritos O espiritismo Se tornará Crença comum Ou ficará Sendo partilhado Como uma crença Apenas por algumas Pessoas E os espíritos Respondem Marcará Nova era Na história Da humanidade Eles são claros O espiritismo É para marcar Uma nova era Na tua vida Não fique esperando A humanidade A humanidade Não vai se mexer Porque ela está Manipulada Por esses nove sistemas Que eu falei Se você Não se levantar E não se transformar E não tornar A tua vida Algo melhor Ninguém vai fazer Isso por você Seu mentor Doutor Bezerra De Menezes Ou o médium Ou seja lá Quem for O papel De cada um De nós É autodescobrimento Autoconhecimento E autotransformação E Kardec Ainda coloca No comentário dele As ideias Só com o tempo Se transformam Nunca de súbito Ah tá Então eu tenho tempo Não Você não tem mais tempo Sinto te informar Você não tem mais tempo Eu não tenho mais tempo E nós estamos atrasados Sabe por quê? Porque nós estamos Sentados em cima Do conhecimento E se nós Não nos transformarmos Rapidamente Em alguém Que valha mais a pena Nós não estamos Acompanhando O progresso Que está acontecendo Com a Terra É uma questão De matemática Kardec é claro Muito claro Ele chega a dizer Aqui no comentário dele Depois vocês confiram Questão 798 Assim será com o espiritismo Ele progride muito Mas durante duas Ou três gerações Ainda Haverá um fermento De incredulidade Que unicamente O tempo Aniquilará Esse livro Foi publicado Em 1857 18 de abril De 1857 Três encarnações Como Kardec Prevê Vamos colocar Uma média De 60 anos Em média Porque Kardec Viveu 65 E naquela época As pessoas Viviam menos Hoje Acho que está em 74 79 A idade média Do brasileiro Mas vamos colocar 60 e poucos anos Daria mais ou menos 2037 Se colocarmos 60 anos Se colocarmos 60 anos Entendem como nós não temos mais tempo Ah, mas você está colocando medo Não, não estou colocando medo Eu estou fazendo uma convocação Eu estou fazendo um convite Um convite para a gente ganhar a existência juntos Para a gente fazer a diferença juntos E estou usando Kardec São dados de Kardec Depois vocês vão olhar lá Questão 798 do livro dos espíritos É uma convocação Ah, mas Kardec estava falando no sentido figurado Três encarnações Ele está falando no sentido figurado Ainda que seja Até quando Até quando A gente vai ficar marcando o passo Até quando Na questão 799 Kardec pergunta para os espíritos De que maneira pode o espiritismo Contribuir para o progresso? E os espíritos respondem claramente Destruindo o materialismo Que é uma das chagas da sociedade Ele faz que os homens compreendam Onde se encontram Seus verdadeiros interesses O espiritismo Faz com que os homens Compreendam onde estão Seus verdadeiros interesses Deixando a vida futura De estar velada pela dúvida O homem perceberá Melhor Por meio do presente Que lhe é dado Preparar o seu futuro Abolindo Os prejuízos De seitas Castas E cores Ensina aos homens A grande solidariedade Que os há de unir Como irmãos Solidariedade Bem coletivo Bem comum Nossa, mas como que eu posso pensar Em solidariedade Com um mundo tão violento Como a gente tem Existe a lei do progresso As coisas vão progredir De uma forma Ou de outra Mas não precisa ser de outra Poderia ser de uma forma Essa é a questão Eu posso escolher progredir Você pode progredir Espontaneamente Você não precisa Que alguma coisa Te impulsione Ao progresso Você mesmo já tem conhecimento E entendimento Pra se mexer Essa é a questão Vou contar só um exemplo Que vocês veem todos os dias Nossa A Europa está sendo invadida Por imigrantes Não é o que a gente está vendo? Uma leva diária De imigrantes Invadindo a Europa Um grupo Faminto Sem ter onde morar Sem ter com o que sobreviver Isso faz parte De que lei Que Kardec estuda? Quem sabe me dizer? Aliás São duas leis Alguém arrisca? Das dez leis morais Qual que é a primeira lei Que está fazendo Isso acontecer? Bom, são várias Na verdade Tem a lei de sociedade Tem a lei de destruição Tem a lei de progresso Percebem? A Europa tem Em alguns países Tem a maior baixa A taxa Mais baixa De natalidade Do mundo Não é assim? Vocês confirmam isso? Se as pessoas Deixam de ter filhos Elas deixam De ter pessoas Para produzirem E se não há produção Não há sustento Então eu preciso Equilibrar isso Correto? Se as pessoas Deixam de ter filhos Então é necessário Que outras pessoas Venham a fazer parte Daquela nação Isso envolve A lei de destruição Isso envolve A lei De sociedade Isso envolve A lei de progresso Percebe? São pessoas Que antes Eram párias Eram excluídos E agora vão fazer Parte De direito Da sociedade europeia Entendem gente? Se a gente Não se mobiliza As coisas Se mobilizam Para que a gente Possa se mobilizar E não seria Muito melhor Que eu e você Nos mobilizássemos Espontaneamente Sem termos Que esperar Que algo Nos empurrasse Para o progresso Para o crescimento E de repente Algo que era Uma temeridade Ter uma população Com baixa natalidade Com baixo índice De natalidade De repente Vai sendo equilibrada De uma forma Forçada Mas não precisaria Ser assim Bastaria que houvesse Mais solidariedade Entre os povos Como a gente Aprende aqui No livro dos espíritos Desde 1857 Entendem? Então o processo É um processo De progresso Não dá para parar isso Não dá para parar E aí O que é que eu faço Com a minha dor? O que é que eu faço Com aquilo que eu estou sentindo Como nós começamos A conversar no início O que é que eu faço Com esses 40 milhões De pessoas No Brasil Que são vítimas Da dor crônica Como é que essas pessoas Vão fazer Para se transformar? Essa é a pergunta O que é que elas vão fazer Para deixarem De usar apenas O paradigma Materialista E começarem A pensar No paradigma Espiritual A começarem A levar em conta A vida espiritual A começarem A desconstruir As crenças mentais Limitantes Que favorecem Essa vitimização Essa catastrofização Da dor Onde tudo gira Em torno da doença Tudo gira Em torno Do problema Quando na verdade A solução Está dentro de mim E dentro de você Em sairmos Em sairmos Da dor Em pararmos De validar A dor Tome a medicação Busque o tratamento Médico Tome a medicação Faça o que é preciso Ser feito E Por favor Transforme-se Em alguém melhor Porque senão Aquela dor Vai embora Mas vem outra E depois você se cura E vem outra Porque o processo É de progresso E não de estacionamento Eu ouço as pessoas Fazerem prece Às vezes Dizendo assim Ai Que eu tenho uma vida De paz Paz Na terra Só que não Porque o processo De paz Não é externo Não é de fora Para dentro É de dentro Para fora Então se eu quero Uma vida de paz Eu tenho que ser a paz Eu tenho que cultivar A paz Eu tenho que me transformar Em alguém que leva A paz Agora se onde eu chego Eu levo a discórdia Se onde eu chego Eu levo a aflição Como que eu posso Querer paz De que adianta Eu ficar ali Orando De que adianta Eu vir a casa espírita E sair daqui Para fora E não me transformar Em alguém melhor Eu sei que os teus desafios São imensos Eu também tenho Muitos desafios Na minha vida Se a gente for competir Aqui A gente vai brigar feio Tenho muitos desafios Mas a questão Não é focar nos desafios A questão é O quanto você aguenta Ficar de pé Apesar dos desafios Que te derrubam Porque você não vai ter facilidades Jesus não teve Kardec não teve Chico não teve Eu não tenho Você não vai ter Não funciona assim O que funciona É a tua O teu fortalecimento É o teu esforço É a tua resistência É essa resistência Que está faltando É esse andar um pouco mais É fazer com mais paixão É acordar de manhã E pular da cama Acreditando que você tem um dia Como nunca Para fazer a diferença Ah, mas o financeiro Ah, mas o político Ah, mas o religioso Deixa que eles se entendam Faça você a parte do pessoal Continue você no teu esforço pessoal Continue você transformando A sua vida E a vida de quem está A tua volta Esse é o teu papel É para isso que você está plantado No lugar que você está As pessoas têm que estar do teu lado E sentir Que puxa vida Está me fazendo bem Ficar do lado dele Do lado dela Nossa Eu quero mais Eu quero mais E o que você tem para oferecer? Dor? Reclamação? Desilusão? Desesperança? Isso não precisa de você Tem um monte de gente aí fora que tem Transforme-se A proposta de Jesus é transformadora A proposta de Kardec é transformadora É libertadora Kardec nos liberta de todos os dogmas De todos os vícios Ele traz para a gente a doutrina De uma forma clara Para que a gente possa deixar desabrochar O entendimento do eu Das limitações E para que a gente possa usar As nossas possibilidades E transformarmos hoje A nossa vida em algo melhor Eu costumo brincar Que a gente tem que se transformar Alguém que vale a mais a pena Porque transformar-se naquilo Que a gente já é Nós já chegamos aqui Mas a gente está agora em busca De se transformar em alguém Que vale a mais a pena Ah, mas eu estou com dor E quando eu tenho dor Eu quero ficar quietinho Aí a gente entra num círculo vicioso Que é assim A dor Ela gera inatividade A pessoa fica quietinha A inatividade aumenta a ansiedade A ansiedade altera o sono E leva com o passar do tempo A depressão E a depressão aumenta a dor E aí nós ficamos nesse círculo vicioso E aí as pessoas passam a colecionar limitações Então um dia é porque o gato Outro dia é porque o pé Outro dia é porque o ombro Outro dia é porque o governo E assim vão Nesse círculo vicioso se limitando Quando a proposta de Jesus A proposta de Kardec É para que você se liberte do externo Liberte-se E seja Sinta Sinta você Ouça seus pensamentos O que é que você se disse hoje? Que tipo de pensamento você falou para você hoje? Que eu não posso? Eu não consigo? Não sou capaz? Eu não mereço? Mude isso Mude As estatísticas mostram que nós levamos 21 dias Para desconstruir um hábito E pessimismo é hábito As pessoas se habituam a ser pessimistas Eu convoco vocês Eu convido vocês A durante 21 dias Acordarem pela manhã E durante o período enorme de um minuto Eu sou o amor Ou digo o que você quiser Mas diga Um minuto Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou Seja Sinta Sinta Transforme-se Em alguém melhor Em alguém que vale mais a pena Para terminar Eu quero convidar Eu quero convidar vocês Segure um pouco Segure um pouquinho Você vai puxar o ar Você vai puxar o ar Contar um Segurar Contar dois E soltar Contar três E aí você pode fazer mais uma vez E a última vez agora Nós levamos um minuto Para fazer três respirações profundas Um minuto É o tempo que é recomendado Para você respirar Antes de tomar qualquer decisão Antes de fazer qualquer coisa Antes de responder Antes de soltar um palavrão Antes de xingar Antes de gritar Antes de se desesperar Antes de sofrer um infarto Antes de ter um princípio de dor crônica Antes de somatizar Antes de somatizar algo que estava só na mente Um minuto É só o tempo que você precisa Para transformar a sua vida Em algo melhor E a partir desse minuto Você vai conseguir Aplacar Essa dor na alma Que todos os dias Insiste Em te cutucar De alguma forma Transforme a sua vida Numa vida Numa vida mais feliz Eu sei que você merece Porque Jesus já falou isso Então agora é com cada um de nós Gratidão por me ouvirem Então agora é com cada um de nós Agora é com cada um de nós Obrigado.